A Brigada Militar conseguiu prender um dos três homens que assaltaram uma agência do Banrisul no fim da tarde de ontem, na Zona Leste de Porto Alegre. Por volta das 5 horas da tarde, eles invadiram o prédio e renderam clientes e funcionários. Durante o assalto, o alarme disparou. Mesmo assim, os assaltantes conseguiram acessar o cofre. Renderam o guarda, levaram até o fundo lá e o pessoal estava em cima. Na parte de cima do Banrisul, ali, estava o fechamento de caixa. Aí lá em cima, eles anunciaram o assalto e renderam todo mundo lá. No momento da ação, uma viatura da Brigada Militar estava passando aqui pela Avenida Bento Gonçalves. Houve perseguição e os policiais conseguiram prender um dos assaltantes e recuperar o dinheiro roubado. Rafael da Silva Pedó foi preso pelos policiais militares. Ele já tem ficha criminal. A Brigada ainda recuperou 31 mil reais roubados do banco.